Olá, daqui Carpinteiro Amador. Hoje vamos fazer uma pequena janela para uma clara boia. Eu tenho esta pequena clara boia no sótão da minha casa e como tem telha de vidro e não tem nada a tapar, entra muito vento nos dias de mau tempo. Eu antes tinha um vidro aqui, mas com o mau tempo o vento fazia sucção e o vidro andava a saltar, tinha o risco de partir. Eu podia colar o vidro, mas depois não podia limpá-lo. Por isso decidi fazer esta pequena janela. As medidas que tirei são de 34 cm por 40 cm. Atenção que essas medidas são a parte exterior da janela. Para esse projeto eu usei uns restos de tábuas de pinho para uma mesa de giradiscos que eu fiz há uns tempos. Eu coloco o link aqui no canto superior direito. Para fazer a moldura da janela eu cortei pequenas tiras de mais ou menos 4 cm de espessura. Depois juntei as 4 tiras e verifiquei as medidas. Atenção que os 34 cm por 40 cm são as medidas de dentro e não por fora. Depois marquei o espaço da espessura. O objetivo aqui é saber onde é que fica a metade. Para depois fazer os fios com a broca, um acessório que faz a entrada da cabeça do parafuso. Assim, posso depois tapar com massa. Com os fios feitos, então posso passar para a fase da lixa. E eu prefiro lixar agora antes de montar. Assim é mais fácil chegar a todos os cantos. Depois de lixar, então passo cola em todas as pontas e uso parafuso para reforçar o encaixe. Mas primeiro eu verifico outra vez as medidas antes de colocar. Foi uma dica que eu aprendi com o tempo. Ver e rever as medidas várias vezes. É normal a cola sair um bocado depois de parafusar. É melhor limpar agora, depois de ser que vai ser muito mais difícil. Depois da base estar montada, eu passei para a fase seguinte, que é a parte da janela, que tem mais espessura do que a base, para colocar um vidro por baixo. Reparem que a marca do furo não está centrada. A razão é porque eu vou escavar uma parte com a topia, para colocar o vidro. Se fizer o furo centrado, a topia vai bater no parafuso. Como é que eu sei isso? Porque já fiz esse erro no passado. Aqui eu estou a fazer os contrafuros para levar com os parafusos, mas eu esqueci sim de fazer o furo para enterrar a cabeça do parafuso. Mas não faz mal. Use essa broca. Depois escolhi o tamanho do parafuso. E eu aqui cometi um tremendo erro. Um dos cantos rachou quando eu estava a parafusar. E foi só aquele canto. A razão é muito simples. Tinha um nó na madeira. E os nós são muito propícios para rachar. Lá tive de usar cola e 2 grampos para tentar salvar aquele canto. Mas mesmo assim, a coisa até não ficou má. Consegui salvar aquele canto. E assim já temos a base da janela feita. Só testar outra vez se os tamanhos estão corretos. E agora eu vou marcar com o lápis a zona onde eu vou escavar a topia. Lembram-se eu que eu disse há bocado do parafuso? Pois aqui está. Com a topia eu escavei mais ou menos 2 cm para o vidro ficar escondido. É basicamente o processo para fazer uma moldura de uma fotografia. Como sabem ou não, a topia não consegue escavar cantos retos. Por isso tive de tratar daqueles cantos com o fermão. Por acaso o fermão é das minhas ferramentas favoritas. E já está. Tanto a base como a moldura da janela estão prontas. O passo seguinte é fazer os furos para parafusar no teto. Vão perceber no fim do vídeo. Para tapar os buracos nos parafusos, eu uso essa massa. Tem tido bons resultados com ela e é fácil de lixar. E agora a face que eu deteste. Esperar que a massa seque. Eu podia ter usado uma massa de ferro que seque em 20 minutos. Mas é uma massa muito difícil de lixar. Depois, lixar a moldura e também as esquinas. E eu não gosto de ver as esquinas a 90 graus. Gosto de passar a lixadeira para fazer um pequeno redondo nas esquinas. Agora a fase da pintura. Eu adoro pintar com spray porque é rápido. E é uma tinta acrílica que seca em 15 minutos. Nessa peça eu dei 3 mãos de tinta. Com a tinta seca, passamos agora para o vidro. Eu por acaso já não tinha vidro em casa. Por isso tive de usar os restos de uma placa de acrílico transparente que eu usei para fazer uma moldura do Star Wars. O link está no canto superior direito. Depois foi só cortar o acrílico com as medidas suficientes para entrar no espaço onde eu escavei com a tepia. Para prender o vidro, eu pedi usar cola ou outro tipo de encaixe qualquer. Mas para ser mais rápido, eu usei esses pequenos parafusos nos 4 lados da moldura. Como eu quero impedir que o frio entre, eu vou usar esta fita vedante da TESA. Esta fita é bastante simples de usar. É basicamente uma espécie de fita cola de dupla face. Mas descolar a face é tão chato, leva tanto tempo. Uma dica que eu dou, depois de usar, deixe uma tira fora. Assim é mais fácil de escolher para a próxima. E assim é mais fácil de escolher para a próxima. Vamos colocar as dobradiças. Eu só coloquei os parafusos de baixo por uma razão muito simples. Se colocar os parafusos na parte de cima, ela não faz pressão na fita. Por isso não isola tão bem. Por isso temos de fazer um pouco de pressão em cima para fecharmos a janela. E ela fica bem isolada. E a maneira mais fácil é colocar peso em cima para fazer pressão na fita. E só depois é que eu coloco o resto dos parafusos. Vejam a diferença com e sem peso. Para fechar a janela eu usei isto. Há sistemas melhores, mas era o que eu tinha disponível em casa. E também, por outro lado, isto não é para abrir constantemente. É só para limpar o vidro lá de vez em quando. Aqui eu estou a medir o tamanho dos parafusos para colocar no teto. E no fim, eu te parei-me com um problema. Eu fiz o fute para a cabeça dos parafusos no lado inverso. Mas não há problema. Eu faço na parte da frente outra vez. O passo final é colocar a fita isoladora na parte de trás da estrutura para isolar ainda melhor. E depois, a parafusar o teto e já está. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de fazer like e subscrever o canal. Até à próxima. Tchau, tchau.